Ela chega no PPG e escuta vários cochichos O apelido dela é Lanchim dos Amigo Deu pro DJ Davi e deu pros envolvidos Ela que leva as amigas para o mau caminho Piranha Relaxa gatinha, tá passando vergonha Atingiu 100% do pacote, pacote, pacote de piranha Relaxa gatinha, tá passando vergonha Atingiu 100% do pacote de piranha O meu amigo na favela, eu vi ela que eu não fosse irmão Ela vai ver se o cara é vigi, tu paz Santa, manda santa não Ela vai ver se o cara é vigi, tu paz Santa, manda santa não Eu sei que tu fode, me parece que tu fode Que tu fode, baile Eu sei que tu fode, me parece que tu fode, me parece que tu fode Relaxa gatinha, tá passando vergonha Atingiu 100% do pacote de piranha Ela acha que a tia tá passando vergonha Atingiu 100% no pacote de piranha Ficou de quatro, que hora é essa? Eu já vou bundar, eu já vou pra pecar Tu tá ligado que eu gosto dessa? Quando teu piro, rio, 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 rio e peneca Ela chega no PPG, escuta vários tuxichos O abelido dela é lanche dos amigos Deu pro DJ Tavi e teu cruz envolvido Ela que leva as amigas para o mau caminho Piranha Relaxa gatinha, tá passando vergonha Atingiu 100% no pacote de piranha Relaxa gatinha, tá passando vergonha Atingiu 100% no pacote de piranha Ficou de quatro, que hora é esse irmão Amor, pensa que ela é vingi, o pai santa, não é santa, não Amor, pensa que ela é vingi, o pai santa, não é santa, não Eu sei que tu fode, oi, eu sei que tu fode, que tu fode, velho Eu sei que tu fode, oi, eu sei que tu fode, que tu fode, velho Relaxa gatinha, tá passando vergonha Atingiu 100% no pacote de piranha Ficou de quatro, que hora é essa? Eu jogo a bunda, eu sou bom, pera, preta Eu tô em tudo que eu gosto dessa Quando eu viro, 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 me peneca Ha, 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 chovou dela Vou beber, vou Quase